Canal Brega Exclusivo Oi meu filho, sossegado, estou no meu Ray-Ban Brega Reg é o auge, bebê Pertinho, é 100% Olha a novidade, todo mundo tá fazendo Passinho Brega Reg, esse é o novo movimento Pézinho pra frente, pézinho pra trás Eu tô chapado, tô louco demais Vai, 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 vai volando pra frente Vai, 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 vai volando pra trás Quando no balinho encostei, menina eu te avistei Então o flambe satis, vai, vai, vai Vai e volando pra frente Vai, vai, vai Vai bolando pra frente, vai vai Brega Regg é o auge... Pertinho Olha a novidade todo mundo tá fazendo Passinho brega regg esse é o novo movimento Pézinho pra frente, pézinho pra trás Eu tô chapado, tô louco demais Vai, 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 vai volando pra frente Vai, 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 vai volando pra trás Vai, 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 vai volando pra frente Vai, 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 vai volando pra trás Ando no baile, encostei Menina, eu te avistei Então eu fui me satisfaz, então eu fui me satisfaz Vai, 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 vai volando pra frente Vai, 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 vai volando pra trás Vai, 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 vai volando pra frente Vai, 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 vai Brega reggae é o auge, bebê Pertinho Diogo é o nubis Explodiu Explodiu